Graciele entra em choque com notícia devastadora para ela e Zezé. Olha, eu acho que isso é uma brincadeira que não se deve fazer de jeito nenhum. Começaram a publicar vídeos de que a criança de Graciele tinha morrido. Gente, olha, essas coisas são muito chocantes. A gente não deve nem trazer essas energias negativas à tona. Afinal de contas, a criança, o bebê, não tem nada culpa do que Graciele fez no passado em ser uma destruidora de lares, ter sido amante. Ela não tem que nascer com essa carga, apesar de ser grande preocupação para todos. Eu vou continuar falando, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Espalhar notícias falsas sobre a morte de uma criança é um ato absolutamente cruel e desumano. Por mais polêmico que seja o passado de Graciele, a criança não tem absolutamente nada a ver com os erros dos pais. Essa mania de misturar as contas e tentar punir indocentes por pecados alheios é o ápice da maldade. O que precisamos é de maturidade para separar as coisas, o passado e a responsabilidade dos adultos. E a criança merece crescer longe de toda essa toxicidade. Quem cria e compartilha essas mentiras só mostra que não tem coração nem caráter. Deixa aí o seu comentário.